Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente da edição de número sessenta e nove da ESL Open Cup. De um lado nós temos o Superbook que está com zero jogos e do outro lado, nessa série, temos o Hitman aqui, só precisa vencer mais um mapa para garantir mais uma edição da ESL Open Cup. Então, agora o mapa da vez é Tide Hunters e o Fred perguntou o que aconteceu com o Bidu da Back to Warcraft? Boa pergunta! É... o primeiro mapa dessa série, ele deu o desconect e o próprio Hitman comentou que não iria jogar com ele na sala. Porque deu alguns problemas e... era ele que tava dando alguns problemas de desconect para o Hitman e ele já tinha dado vários outros problemas durante o dia, já tava cansado disso. Enfim, acho que que foi isso que eu peguei ali de fora e ainda está tendo uma... uma... uma mini treta paralela com relação aos hosts, não sei se isso tem a ver, estamos na Battle.net nessa grande final, não no host da DAP3 Champions. Então, pode ser parte disso, pode ser outra treta entre os dois, porque pelo que eu tô acompanhando um pouquinho aqui da discussão na live do Insuperbo, ele tá querendo escolher o host padrão da Battle.net pra ter uma pequena vontade de ping com relação ao Insuperbo, porque o host padrão, o campeonato da ESL Open Cup é padrão pra que aconteça no server da Blizzard. Então, ele força a regra padrão pra ter essa vantagem. Enfim, não sei se é exatamente isso, só tô repassando o que tá acontecendo dos outros lados, eu deveria averiguar um pouquinho mais e focar mais na partida por enquanto. Mas Insuperbo, então, segue aí com dois jogos atrás. Vamos que vamos. Lembrando que estou com três minutinhos de delay pra todos vocês. E Superable saindo com o Fast Fiends novamente, sofrendo pressão do Hitman que já vai aparecendo com o seu Farsir, causando estrago, causando angústia, dor, sofrimento, ranger de dentes, novamente angústia, novamente ranger de dentes. E é exatamente esse joguinho, pentelho, de ficar dando choquinho, choquinho, olha aqui, olha você, toma uma lança, toma um choquinho, corre, ihihihi, fica por isso. Esse é o joguinho de Farsir Headhunter no L-Game, ficar controlando, enchendo o saco, o Insuperbo tá tomando bastante dano. É, inclusive, uma das críticas que o Hitman faz com relação ao jogo do Cruncher, que é o seu principal rival aqui nas Américas, mas é que ele toma muito dano pra esta estratégia aqui. Então, olha como é pentelho, ele vai conseguindo um pouquinho de XP, vai tirando recurso, o Insuperbo vai sendo minerado naquela noção, naquela encheção de saco, cada vez mais chato de lidar. Ele tá faturando tudo XP com base nos esqueletinhos. Por enquanto, o Superbo tá zerado de mana. Então, o próprio Hitman também comentou que é a estratégia mais fácil do Warcrash 3, ele acha Farsir Headhunter. Ele tá roubando alguns campos do lado do adversário, conseguiu um excelente item pra ele. mais mana, é mais dano, mais regeneração de mana, é mais mana. Inteligência é o atributo que ele quer. Não só pra ele, mas pro segundo herói, que provavelmente será um Taurin. Provavelmente. Mas nesse jogo, ele, durante essa série, ele puxou Naga como segundo herói. Naga como segundo herói tem uma boa sinergia com unidades a longa distância, por isso que você vê isso na matchup com... com Elphus. Ele já tá por aqui, ainda não puxou. Ele não tem recurso. Agora ele tem, ele tá treinando lá dentro Shadowhunter. Shadowhunter, cada um dos hacks pode quebrar com... As tropas de um jogador... As Coupes de Fiendes. Então ainda é uma opção de controle, de fight. Excelente. E Superbowl acaba startando o campo. E, meu amigo, ele conseguiu roubar. Caraca, meu amigo. Level 3 contra level 1. Olha a pressão. Olha o quanto de macro ele tá acumulando. O quanto que ele tá crescendo absurdamente nesse jogo contra o... Superbowl que tá ali rezando por um pouquinho de XP. Mas não está conseguindo. Level 3 já faturado. Olha o estrago que ele vai fazendo. Já tá com os lobinhos no level... 2. É, imaginei que era level 2 por causa do tamanho. Eu tô sem o W3 Booster aqui. Mas vocês estão conseguindo ver. Mas é só pra deixar o game clean... Rodando suave. Aí, cara. Um jogo pesado pro Insuperable, velho. Você já comentou que... É difícil de ganhar. Principalmente do melhor das Américas. É difícil de ganhar numa MD5. Por conta de toda essa adaptação que ele faz. É mais fácil ganhar numa MD1. Do que uma... MD5 ou MD3. E tem sido bem difícil do Insuperable de lidar. Ele já teve que utilizar a poção que ele ganhou fazendo aquele campo. Mas tá cada vez mais difícil. Shadowhunter já aparece. E o foco vai sendo em cima daquela Coupet Fiend. A cura não tá no melhor dos momentos. E agora a resposta. Com o Lich ali pelas costas. Shadowhunter. Foco Fire. Focus. Focus. Direto pra cima do DK que forçou o teleporte. Pra onde vai cair. Teleportezinho por aqui. Ele tem que... Ficar com aquele recém. Inclusive, ele comprou uma poção. Só pra recuperar caso... O Farsi chegasse no Shen Latine. As tropas de um jogador estão sob ataque. E o jogo tá muito difícil pro Insuperable. Quando essa pressão constante... Tem sido cada vez mais difícil de tirar XP. Por causa dessa pressão constante do Farsi que enche o saco que tá aí presente. Forçando essas rotações. Aí ele pega e ele volta. Enquanto isso lá do outro lado, o Shadowhunter segue farmando. Segue farmando. Segue farmando. Cada vez mais. O Superman já pelo menos tem acesso à estátua que agora libera um pouquinho mais. Essa questão de dano. Ele fica um pouquinho mais suave. Pra ficar... Farmando o campo sem... Sofrendo nenhum tipo de pick-off. Mesmo assim, a situação dele continua complicada. Não está indo pra Tier 3 muito bem. As tropas de um jogador estão sob ataque. E é sempre aquela pressão constante. Quase! Ele quase! 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 Cara! Eu nem sei se foi ele que conseguiu roubar. Acho que tá lá embaixo, velho. Como estamos no mapa da W3 Champions, dá pra ver aqui. Qual que foi o último? Meu amigo! Isso aqui é uma das opções do mapa da W3 Champions, mas eu acho que não. Ele tava fazendo o campo, o Vidente Ignore era aqui. Acho que ele não conseguiu roubar. Esse Paira até conseguiu, por conta da desvantagem de nível que tá, velho. Acho que ele conseguiu. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ah, level 3, level 2. Finalmente encaixou aí os níveis que ele precisava. Vai encontrar seu adversário numa situação... No meio do campo. Nem todas as unidades estão com a vida alta. No entanto, super bom. Pode aproveitar desses slowzinhos. O Ritman já tá num bom momento da partida, onde ele já tem acesso a Berserker. Os Berserkers têm mais vida, têm mais Burst Damage. Ainda não é a situação ideal. Ele precisa de mais algumas unidades, mas... Olha só! O Raider já estarta a briga. Força com que o Superbo defenda essa Cript Fiend. Por enquanto, ele só tá respeitando o Kodo aqui na parte de trás. Pra aumentar o dano e também pra comer, mastigar essa carne de aranha. Os dois só ficam ali no pouquizinho. Não vai e volta. No quem compra a briga antes. Superbo quebrando a barreira do... Barra 50. Enquanto o Ritman está travado. Aí em 50 com o seu segundo herói. Sub ataque. No level 3. E o terceiro chegando aí. Taurin está entre nós. Olha como o farceiro vem aqui. Como sempre pentelhando. Como sempre pentelhando, meu amigo. Sempre, sempre, sempre enchendo muito saco. Os dois seguem nessa pressão. Deu tempo até do Ritman fechar o campo. E por enquanto, o Superbo só fica a ver navios. Start a briga. Por aqui, consegue mastigar a carne de aranha. Já tá no estômago desse Kodo. Batindo no chão. Direto pra cima do Death Knight. O Death Knight está tentando achar o seu espacinho pra fugir. E tentar curar ali no meio. Situação cada vez mais complicada. Mais um Snare pra cima de mais uma Crafut Fiend. E o número de abates vai crescendo em vantagem ao Ritman. Cada vez mais complicado. Ritman está aí com 60. Enquanto o Superbo está com 55. O Taurin tá bem avançado. Vai acabar sendo um pouquinho punido. Mas não drasticamente. Mais uma briga. Quem achar o momento perfeito. Batidão no chão. Já segura boa parte da galera. O Superbo vai mantendo toda a vida de pé. Já puxa o terceiro herói. É o Crypt Lord pra levantar todo mundo. E tentar segurar o DPS dos Orcs. Será que dá tempo? Ele consegue segurar um pouquinho. Vai pra cima do primeiro Raider. Tentando quebrar bastante com ele por ali. Mas o Crypt Lord no level baixo. Acaba sendo eliminado. O Indy Superbo já vai mandando o GG Well Played. Nem precisa só continuar com essa série. Ele está ali. Faturando mais um título da ESL Open Cup. Não deu quase pro cheiro nesses dois jogos seguintes. O primeiro até foi bem emocionante. Por causa do pique de Dread Lord. Mas senti que o Indy Superbo não estava nos melhores dias. Ele já estava bem tiltado. Bem tiltado. Com várias coisas que aconteceram. Acho que durante essa final. E não jogou. Jogou o que normalmente você veria de um Indy Superbo. Mas ele não... Estava fora, né? Estava fora do jogo. Inclusive eu estava vendo o chat dele. Ele estava conversando mais com o chat. Só estava ali pelo... Pela presença. Pelo show pra vocês. Superbo. Segue aí. Pega cinco pontinhos. Acho que no ranking da ESL Pro Tour. E Hitman fatura 100 dólares. E os 10 pontos da ESL Pro Tour. Acho que o que ele mais quer. É o que ele mais precisa. Talvez seja os 100 dólares. Está aí. Maturando mais uma vez pra todos vocês.